Os talibãs reivindicaram um atentado num subúrbio da capital afegã que, segundo o comunicado difundido pelos insurgentes, terá feito dezenas de vítimas. O ataque foi perpetrado com um caminhão armadilhado nas imediações do Hotel Northgate, estabelecimento rodeado de fortes medidas de segurança, usado frequentemente por estrangeiros em missão em Kabul. Próximo do local do ataque, no bairro de Serai Al-Oqozai, está também localizado um complexo de serviços militares e logísticos. Legenda Adriana Zanotto